Live Mundial FM Motivação e saúde está no ar, eu sou Dulce Ferreira, vem junto comigo porque hoje só tem coisa boa pra você, viu? Ó, vamos lá. Ansiedade, tremores, cansaço, sensação de falta de ar, não, não é meu caso, Pedrinho, de jeito nenhum é que eu subi as escadas correndo. Coração acelerado, não, não, pode ser paixão, mas pode não ser, viu? Suor excessivo, tá, você tá com um desses sintomas? Menina, pois é, pode ser, veja bem, não tô falando que é, mas pode ser a senhora ansiedade, né? Ah, Dulce, é besteirinha, não, não, não é besteira, não. E eu vou contar pra você o porquê que não é besteira, sabe? É algo que pode agravar e muito e, assim, ligeiramente, suavemente, atrapalhar muito a sua vida. No dia a dia, no amor, no trabalho, é, no trabalho também, em tudo. A ansiedade, ela pode causar um dano irreversível na sua vida. E você só vai perceber quando já estiver no ponto de estourar, que a gente chama, que é o ponto bomba. Qual que é esse ponto, Dulce? Ela mesma, a tal síndrome do pânico. E aí a gente tá falando de coisa muito séria, porque quando vem a síndrome do pânico, já é, já é tudo, né? Já estourou a ansiedade total. E aí a pessoa já não tem mais controle. E quando eu falo controle, a pessoa não tem mais controle de nada. É, é algo muito sério e muito grave, viu? Então, tudo isso você pode evitar com coisa simples. E eu vou estar ensinando você aqui, viu? É, vou estar ensinando você direitinho como é que você se livra de tudo isso, tá? Então, vão comigo? Vem comigo, então vamos. Ó, sintomas mentais. Vai lá. Medo e preocupação excessiva. A dificuldade de parar de se preocupar, mesmo que a situação nas quais não há motivo para se preocupar. E um dos sintomas chave é transtorno da ansiedade, que é aquilo que a gente tava falando agora, viu? Generalizada, neste caso, acontece a formação de pensamentos involuntários. Olha que louco. Antecipando acontecimentos ou preocupações futuras, que podem nem acontecer, mas você já tá fazendo aquilo na sua cabeça. Dois, irritabilidade. É comum que a pessoa com transtornos ansiosos se sinta mais irritada do que costume, lógico. Se refere com os nervos à flor da pele. Qualquer pequena frustração ou desapontamento é o sentido de formar intensa, intensa e desencadear reações explosivas. Ah, tá vendo? Ah, tá chegando no ponto que você tá falando, Dulce? Acho que isso tá acontecendo comigo. Formigamento, né? A dormência ou formigamento do rosto, lábios e braços pode acontecer devido à liberação de neurotransmissores. Tá? Pode acontecer. Vê como pode acontecer tanta coisa simplesmente por causa de uma ansiedade e você achando que é besteira. Hum? Não para por aí não, tem vários outros. Eu tô falando só alguns fatores aqui pra você se encaixar, pra ver se você tá ou não com esse problema. Vamos lá. Quatro, desânimo, desinteresse. A falta de ânimo, de interesse, né? Por coisas que antes pra você eram prazerosas e hoje não. É um sintoma bastante comum da ansiedade, tá? Aqui entra a alteração no sono. Tem pessoas que têm insônia, viu? É, é outro sintoma chave. Pois a ansiedade e a tensão não permitem que ao deitar pra dormir a pessoa consiga se desligar. Você sabia disso? Né? Então, ó, aqui foi um pouquinho dos sintomas mentais, né? Vamos só dar uma geral aqui? Sintomas físicos. Aí você fala pra mim, ai, Dulce, eu tô com um ou dois desses sintomas, será que é? Acho que não é, hein? Calma aí. Ó, o sintoma físico vem aí. Ele, além de ser os sintomas mentais, né? A gente acabou de falar, no físico, da palpitação, tremores, suor, tensão muscular, sensação de pressão, ao apertar o peito. É, você achando que era o coração. A falta de dia que a gente já falou, né? A respiração ofegante pode ser também a ansiedade. E a dificuldade de engolir bolo na garganta, sabe? Por espasmo de esofagiano. Hum, o que é a ansiedade, né? A ansiedade pode representar uma emoção, uma reação emocional natural de diversas situações da vida, boas e ruins. E representa ainda um sinal de alarme no nosso organismo. Aí é aquilo que a gente estava falando, né? Como é o alarme, o que que acontece? O seu corpo, ele está em intensa rotação por causa da ansiedade. Isso vai provocando vários outros problemas, tanto emocional quanto realmente de saúde, né? Por isso que você não pode deixar chegar tão grave, agravar tanto. Ansiedade, ao extremo, não é bom. Tudo que é demais é ruim, né? Entra aqui. Dulce, o que que eu faço? Você pode e deve procurar orientação médica, né? A Open Line já tem um trabalho voltado a isso também. Você pode ligar no 3195 9090. Olha, eu vou fazer um negócio. Como eu estou falando de ansiedade, eu sei que tem muita gente que está com esse problema. Eu até vou liberar uma ligação aqui para estar falando com o ouvinte. Se você tiver com esse problema, vamos falar junto, vamos conversar, né? E eu estou liberando aqui algumas consultas grátis na Open Line. E você já passa no médico lá, já vai, passa no clínico geral, tem ginecologia também. Mas é bom passar no clínico para ele ver se você já está com esse sintoma, se tem que realmente direcionar você a um especialista. Então, vai agora. 3195 9090. Você já ganhou sua consulta. E você pode também, se quiser, já fazer o seu cartão Open Line, tá bom? O cartão Open Line, para todo mundo que está ouvindo hoje, está especial. Porque eu estou falando de um tema muito complexo. A gente teve uma reunião lá. Eu falei, gente, tem muita gente. Olha, eu conversei com o doutor. O doutor Nefton me falou. A primeira coisa que ele me falou, quando eu falei, doutor, quem são as pessoas que você atende? Qual é o problema maior que você atende aqui na clínica? Sabe o que ele me falou? Ansiedade e depressão, Pedrinho. E você vê que não é nem, né? Ele trabalha com mais ginecologia e tudo mais. Poderia ser outra coisa, mas não. É isso. Então, se você tem algum desses sintomas que eu falei aqui, vai agora no 3195 9090. O telefone é 3195 9090. Fala que eu vi aqui na Vibe Mundial. Você quer a sua consulta cortesia, tá bom? E também faça o cartão upline. Hoje, para todo mundo que está fazendo o cartão upline, tá? Você só tem uma taxinha que você paga. O que ele te dá direito? Há consultas gratuitas. Uma ultrassonografia está te dando, hoje, especialmente, para você. Você pode colocar 9 pessoas da sua família e não paga nada. São 9 cartões adicionais que você ganha. Você ganha também os descontos de até 90% em tudo. E outra, a upline, ela é pioneira no Brasil. Tem mais de 27 anos, né? 27 anos de história. Trazendo muita saúde e muita paz para todo mundo, tá? Eu só peço uma coisa para você que está ligando no 3195 9090. Marca a sua consulta e, quando for, se puder, tá? Leva um alimento, tá? Leva um quilo de alimento, porque a gente está nessa campanha também de doação. Fazer o bem é muito bom. Por falar nisso, Pedrinho, ontem sabe onde eu estava? Foi lá no clube da Mercedes-Benz, né? No ADC. Quero agradecer a todo mundo, viu? Foi maravilhoso. Uma live que eu fiz de duas horas ao vivo, juntamente com o Sama Sato, né? E a cantora Juliane. Um beijo grande. Olha, tem uma voz, assim, maravilhosa. Para a gente estar arrecadando alimentos, né? Foi uma live beneficente. E também agasalho para quem precisa. Não é maravilhoso, gente? É tudo de muito bom, viu? E você pode ajudar a fazer parte com isso. Além de ganhar sua consulta, já vê se você está com esse problema. Se tiver, já resolve no 3195 9090. Vai lá. 3195 9090. Mas, olha, tem cinco minutinhos só para você ligar. Já está fechando aqui. Eu vim rapidinho para fazer isso. E adquirindo o cartão agora, você já coloca a sua família toda. Ganha uma ultrassonografia, um check-up completo. Olha que maravilhoso. Não é tudo de bom, né? Porque tem laboratório lá. Então, você ligando no 3195 9090, você já vai fazer sua consulta. Vai ganhar o check-up. Vai fazer todos os exames que você precisa. E você já vai ver se você está com algum outro problema. Por quê? Porque, às vezes, a gente tem e não sabe. O corpo está aí, né? Ele dá sinais. É a gente que não quer ouvir. Para você que quer ligar aqui e falar comigo, ainda dá tempo de falar com uma pessoa. Rapidinho, hein? 31710221. 3171022. Olha, o Pedrinho já liberou lá a ligação. Você pode ligar agora, mas tem que ser rapidinho, tá? Olha, o estilo de vida saudável. Adotar uma alimentação saudável. O que a gente está falando aqui, hã? Hum, exatamente isso. A alimentação saudável. Você adotando uma alimentação saudável já melhora muito. Auxílio no tratamento contra a ansiedade. É. Por que eu estou falando isso? Porque eu estava lá, viu? É isso mesmo. Eu estou falando isso porque eu já passei por isso. Eu já tive síndrome do pânico. Já tive uns problemas, né? E aí, o que eu fiz? Passei. No meu caso, eu fiz um tratamento homeopático. Mas tem pessoas que não se adaptam, né? Então, ela tem que fazer um tratamento mais forte, né? Que a gente fala que é passar no psicólogo, no clínico geral. Para avaliar e depois no psicólogo, enfim. Para você ver se você precisa mesmo fazer um medicamento. Ou, de repente, às vezes, você que está passando isso, não precisa nem de medicamento. Basta apenas fazer um tratamento ou uma adequada ação, né? Na vida, na alimentação. Que já melhora bastante, viu? Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM